E aí, gente, eu sou o Tails, tá ligado? É mais um vídeo, mano, mais um vídeo aqui trazendo um som do duelista, tá bom? Pedido aí pela Marindia Andrade, tá bom? Muito obrigado pelo pedido aí, pelo comentário, tá? Vamos tá trazendo aqui, mano, né? Ela pediu esse aqui em alguns vídeos, vamos tá trazendo agora o rap do Iorishi, Kimetsu no Yaba, inalcançável como o sol, tá bom? Kimetsu no Yaba, o Demon Slayer, já assistiu anime, tá? Mas em relação ao mangá, eu não vi, né? Eu vi algumas coisas pelos raps, né? Mas esse orixa aqui, eu sou meio desinformado quanto a ele, nós vi o rap recentemente, cadê? Aqui, ó, do Kaito, que saiu aí recentemente, né, mano? Eu vi bastante informação aí, mas eu ainda sou meio desinformado aí, não sei, vamos tá dando uma olhada aqui, tá bom? Esse rap do duelista, fechou? Deixa o comentário aí, são cinco vídeos por dia, fechou? Então, preciso do comentário de vocês, mano, sai algum lançamento novo aí, vocês querem que eu traga? Então, avisa aí nos comentários, Matheus, sai o lançamento do tal aí, mano, traz pra nós, tá ligado? Não precisa ser só lançamento também, tá, gente? Que nem esse aqui, ó, esse aqui não é lançamento de agora, esse aqui é de janeiro desse ano, tá ligado? Ela pediu, ela assistiu nos comentários aí, achei uma boa ideia e trouxe pro canal, fechou? E é isso, partiu, mano. Não esquece do like, hein, mano? Não esquece do like, que é muito importante, e quem quiser assinar o Sera Membro, apenas 2,99, tem acesso à base dos benefícios aqui, tá? Tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro. E passa no canal de cortes e me segue no Instagram. E vem pra live amanhã às 19h, assistindo o Super 11. Partiu. É o que ele traz pra nós aqui sobre o Iurish, que eu sei que é irmão do cara de aranha lá. Falei! Que é do passado, né? Eu pensei que ele não aparece no anime, né? Ele não... Ou não? Acho que na atualidade do anime, ele não é vivo mais, né? Eu acho. E quando pro céu você olhar... Leva que alguém já esteve lá... No nível impossível de alcançar... Sou aquele que nunca irão derrotar... E quando pro céu você olhar... Leva que alguém já esteve lá... No nível impossível de alcançar... Sou aquele que nunca irão derrotar... Mas não sabe pra cortar... E eu nunca vou parar... E eu nunca vou parar... Nunca passei a impressão... Nunca passei a impressão... Mas é isso que eu vou te chegar... É um mundo transparente... Sem medo de treinar... Quando criança eu derrotei... Aquele que ia me ensinar... Esse é meu compromisso... Sábio nasce pra isso... Um dom além do rir de... Pra derrotar você... E quando eu te encontrei... Eu te assustei... E você fugiu do tempo do meu poder... Caralho... Isso não funciona mano... Então decidi dedicar minha vida a te encontrar... Mas só que seu medo te fez desaparecer... Acho que peguei pesado e traumatizou você... Respiração do sol... Ninguém pode dominar... Mesmo que eu tivesse me esforçado... Pra ensinar... Meu irmão porque... Cê decidiu aceitar... A proposta do mozão... E um ano e se tornar... O meu irmão todo... Depois de tudo que eu passei... Perda da minha família... E agora você também... Eu ainda sou mais forte... Mesmo na velhice... Eu mantive o auge... Eu nunca perdi... Eu nunca perdi... Ele velhão e ainda picando... Eu sou aquele que te derrotou... Com o único movimento... Você não passar de um covarde... Pois sabia que não ia me derrotar... Me ensinar na família... Que um dia vai te matar... Eu não tenho que ter de voltar... De voltar... Musa um dia... Cê vai pagar... Mesmo que eu não vá te matar... O medo você sente... Não esquece pra sempre... E agora em esse lado... Eu decidi ensinar... A família calma... De uma maneira... Que dissoz se a respiração... Passe como uma dança... Pra não chamar a atenção... De geração... Põe geração... Irá passar... Mesmo que não seja a minha... Um dia vão te achar... Tem a fé que alguém... Dessa família... Vai te matar... É melhor aproveitar... Enquanto pode... Foi sua hora... Vai chegar... Caralho... Mano... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai forte então... De todos... Pô... O Zão fugiu dele... Pô... O Zão fugiu dele... É foda hein... Caralho... Pô... Parabéns... Parabéns ao Donista... Eu gostei da vibe... Do flowzinho que ele usou... Tá ligado? Não... A voz mais... Eu não sei... Eu não sei o que... Eu não sei o que... Tá ligado? Sabe? Foi legal... Legal... O jeito que ele... Esse flowzinho que ele usou... É que eu não sei falar... Eu não entendo de música... Tá ligado? Mas é desse jeito que eu falei... Que eu falei... Nesse tom aí... Tá ligado? Eu não sei falar os nomes... Ele fez o... O tom vocal de... Não sei o que... Tal, tal... É mais desse jeito... Não sei o que... Não sei o que... Sabe? Muito bom... Muito bom... Gostei desse flowzinho... Deu uma pegada legal aí... Pro personagem... Mano... Muito foda... Muito foda... É... Cara... Parabéns ao Donista... Esse personagem aqui... Pô... Eu não lembrava informações dele até agora... Eu já... Eu cheguei a fazer... Uma maratona de rap de... De Kimetsu? Eu não... Eu acho que... Eu cheguei a fazer... Uma maratona de rap de Kimetsu? Eu acho que eu cheguei... Não, não sei... Ah, sei... Não, acho que não... Não, porque eu já tinha assistido... Quando eu comecei as maratonas aqui... Eu já tinha assistido... Eu tava dando maratona só de... Que eu não tinha visto... Mas... Pô... Eu já vi bastante... Eu já vi bastante rap de Kimetsu... Já... Já vi bastante informação do... Do mangá... Tá ligado? Mas... Desse cara que eu não lembrava, mano... Né... Eu não sei que... Além desse do Kaito... Duelista... Provavelmente eu devo ter visto... Outro rap dele... Mas eu não lembrava, tá ligado? E aqui até que passou... As informações útil... Útil, mano... Ele aqui... Pelo que eu entendi... Ele é mais forte... Né... De todos... Até mais forte que o Muzan... Porque o próprio Muzan fugiu dele aqui... Até porque... Pelo cara falou aqui... Pô... Então... Eu acho que ele é o mais picante do Kimetsu... Então, né... Só que ele morreu, né... Ele morreu de velhice... Legal que... Parece que ele falou aqui no au... O auge... Como que é, não? É na velhice dele... Ele ainda estava no auge, tá ligado? Ou seja... Ele ainda continuava picando as galáxias... Mesmo o velho, né, mano? Pô... Legal, né, cara? Legal... E ele morreu de velhice mesmo... É isso? Mas muito bom, cara... Muito bom... Ele é bom do cara de aranha lá, né, mano? Mas legal... Legal... Muito bom... Parabéns ao Duelista... Muito obrigado pela sugestão... É a Marindia, tá? Recomenda mais apps aí... Se vocês quiserem mais apps de Kimetsu aí... Mais alguma coisa aí... É... Do Duelista... Ou do próprio personagem aí... Deixa nos comentários, tá? São cinco vídeos por dia... Tá precisando de vocês, fechou? O que mais tem que falar? Passa no meu canal de cortes... Tá bom? Me segue no Instagram... E vem pra live amanhã às 19 horas... Assistindo o Super Onze, tá bom? Amanhã, sexta, Super Onze... Sábado... Temos os dois últimos episódios... Sandman... Depois dos react subs e membros... E domingo teremos... The Originals e Diários de Vampiro... E segunda-feira começamos Cobra Kai... É, mano... Tem bastante variação aí, tá, gente? Vem pra live, mano... Vem pra live... A partir de amanhã às 19 horas aí... Tá bom? É isso... Tamo junto... Parabéns ao Duelista... Ficou muito boa em geral, tá ligado? A edição... É... O beat também ficou muito bom... Legal, mano... Tamo junto... Até o próximo vídeo... E falou, mano...